Olá meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje quero mostrar os produtinhos que chegaram da Shopee, tá bom? É um kit de unha em gel. Só um minuto que eu vou tá arrumando aqui o tripé Vou tá aqui mostrando para vocês o que veio. Veio a cabine, né? Aqui a cabine, veio a cabine, eu vou tá abrindo ela para mostrar para vocês, veio a cabine E veio essas tips transparentes, sem... Opa! Já eu mostro. Veio o cortador, né? Cortador de tips e de unha portiça Veio também essa pincezinha, né? Tipo uma pincezinha para a gente tá colocando na unha fibra de vidro em gel para fazer a curvatura assim Aí veio também esses grampinhos também, que é para ajudar a fazer a curvatura da unha Veio, deixa eu ver, eu acho que... É... Veio cinco Veio as fibras Veio também os moldes para fazer unha acrigel Que é aquela bem simples Unha em gel, né? Que elas são bem simples e rápidas Veio... Veio... Veio também o top coat O prime O pincel Veio... Veio uma lixa... 100 e 120 gramatura, né? Veio uma lixinha bloco Veio esse monômer Veio, tá? Вот esse aqui Este aqui é cola Cla Woman O pincel Veio 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 Hue Vih Veio 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 um olhinho para passar na cutícula, se eu não me engano, deixe os comentários se vocês souberem, é o DZ aqui, é um olhozinho, deixa eu tentar abrir o que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, na pontinha dele tem, é, parecido com a pontinha do pincel, tá? Do, do pincelzinho, aí veio o pó, o pó condense, aí veio também, o pó, o polimex, né, acho que é o poligel, ou alguma coisa assim, esse aqui é tipo um pozinho, eu não usei nada dos produtos ainda, tá? Porque eu ainda estou fazendo o pincel. Aí veio o gés, né, esse aqui é o clie, que é branco, né, clie, aí esse aqui também, calma aí, deixa eu ver se vai focar, Outro clie, um pincel, outro pincel, e outro clie. Veio quatro gés, isso aqui, é, eu acho que é um copinho, vou tentar abrir, porque eu não abri ele também, só um minuto. Ele veio muito embalado, é um copinho, esse copinho você coloca o monômer nele, que é um liquidozinho, Aí você passa o pincelzinho dentro do copinho. Aí veio as brocas da lixadeira, aí veio a lixadeira elétrica, na cor rosa, pra começar, né, gente? Já testei os produtos, assim, pra ver se tá funcionando. Esse aqui é a minha lixadeira elétrica, aí coloca, liga aqui, ó. E aqui é a velocidade dela. Depois que eu usar os produtos, eu vou trazer uma resenha falando deles. Então, esses produtinhos só é pra me começar, né, pra me começar a testar fazendo em mim, né? Eu vou abrir aqui a... Aqui os meus produtinhos, deixa eu... Eu vou abrir aqui a cabine, pra vocês terem vendo. Eu testei a cabine, funciona perfeitamente. Eu amei a cabine. Deixa eu ver que o celular hoje, ele não... Tá querendo focar, né? Tá. Só um minuto. Tá querendo cabine. 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos. Aqui o fio de ligar ela. As luzes dela dentro. Eu gostei bastante dos produtos, tá? Pra começar, essa é a base, né? Agora vamos treinar bastante. Em breve eu vou começar a tá mostrando o meu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desses produtinhos que eu comprei na Shopee. Eu vou tá deixando na descrição do vídeo. É, eu vou tá deixando aqui o valor do kit, pra vocês terem vendo, o kit inicial, né? Que esse é o principal. Os gés, depois a gente vai comprando gés de qualidade. Esses, na verdade, esses gés é mais pra gente poder tá treinando mesmo pra criar a prática. E na realidade eu quero comprar gés de qualidade. O Vole, tem bastante gés, muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!